Na busca constante para fidelizar os seus clientes, a rede de postos Aires investe em uma infraestrutura diferenciada, prezando sempre pela qualidade dos combustíveis, preços competitivos e pelo bom atendimento realizado por uma preparada equipe de colaboradores. Aqui no posto da Rua Caldas Júnior, esquina com a Venâncio Aires, além de todos os serviços oferecidos pela rede de postos Aires, você encontra todo o conforto da loja Select Shell, com um ambiente confortável para você fazer uma pausa com uma grande variedade de doces, salgados e bebidas. Postos Aires, bandeira Shell em dois endereços em Santa Maria e Jaguari, bandeira Ipiranga em Camobi, bandeira Rodóio em São Vicente do Sul e bandeira Petrobras em Tupan Siretã. Rede de Postos Aires, quem conhece, abastece!